Bom dia a todo mundo. Aliás, bom dia para quem ficou para trás dos repórteres e está trabalhando, especialmente, né? Eu estou aqui com os deputados Paulo Pimenta e o deputado Luiz Eduardo Alves, que é presidente da Câmara. A gente tem uma chance única de fazer muitas perguntas sobre o funcionamento dessa casa e sobre a conjuntura política atual dessa casa agora. Então eu vou passar a palavra para o deputado Paulo Pimenta, que vai fazer a primeira apresentação e depois a gente segue a mesma dinâmica que a gente fez ontem, de perguntas e respostas e bate-papo mais informal. Eu queria muito pedir para vocês se afastarem daqui do meio, assim, de verdade. Eu queria muito insistir. Eu queria pedir ao repórter que isso deslocasse um pouco, que é importante ter a visão de... É, porque o público importante dessa história está atrás de vocês. É verdade. Pessoal, em primeiro lugar eu quero dar o meu bom dia mais uma vez a todos vocês. Daniela, teu nome eu quero cumprimentar a todo o pessoal que está aqui envolvido nesse projeto. E dizer para vocês que para nós é uma grande alegria, uma honra poder contarmos hoje aqui com a presença do nosso presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. O deputado é um parlamentar experiente, que conhece como poucos esta casa, o Parlamento Brasileiro, e foi ele o grande responsável por, numa atitude pioneira e ousada, proporcionar a realização deste evento aqui na casa. coordenado pelo doutor Luiz Antônio da Heira, pelo Cristiano Ferri, nós proporcionamos algo novo. Que esta inteligência criativa, senhor presidente, dos jovens, especialmente, que hoje trabalham todas as possibilidades que as novas tecnologias nos oferecem, possam, durante esta semana, estarem aqui na casa, com todo o apoio tecnológico, com todo o suporte que nós podemos oferecer, também no sentido das informações do processo legislativo, e que possam, através desta capacidade, desse conhecimento, desta criatividade, desenvolver aplicativos e iniciativas que possam melhorar, facilitar a relação da sociedade com o Parlamento. Esta é uma experiência exitosa, que já ocorreu em outros países, e que aqui no Brasil ainda é muito inicial, mas a partir do momento que a Câmara dos Deputados faz um evento como este, certamente ela ganha uma outra amplitude. Nós estamos muito entusiasmados, são 27 projetos que foram pré-selecionados, são 50 hackers que estão aqui trabalhando, desenvolvendo as suas ideias, e ao final deste processo, três projetos serão selecionados para serem utilizados nos nossos perfis da casa, e, com certeza, as demais ideias também vão ser desenvolvidas, aprofundadas, e muita coisa boa vai sair do trabalho desta semana. E quem ganha com isso é a sociedade. E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a palavra do presidente do Poder Legislativo, nosso querido presidente, deputado Henrique Eduardo Alves. Bom dia a todos, bom dia a Paulo, bom dia a organizadores. Eu quero logo dizer que ninguém precisa nos agradecer por essa iniciativa. É o nosso dever, é a nossa obrigação fazer isto, ou seja, buscar cada vez mais interação com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, e esse mecanismo, através da internet, das redes sociais, de novos aplicativos, só vem a facilitar o nosso trabalho. Eu quero dizer também que esta casa aqui, do Parlamento Brasileiro, não é perfeita. Vocês estão convivendo conosco, agora vão observar mais de perto as nossas qualidades, os nossos defeitos. Todos nós aqui somos pessoas absolutamente normais, que, como todos vocês e todo o povo brasileiro, acerta, erra, tem qualidades, tem defeitos. O que nós queremos é tornar esta casa ainda mais transparente, para que a gente possa errar menos e acertar mais, evidenciar mais as qualidades do Parlamento e minimizar aqueles seus defeitos. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, é muito bom que vocês estejam aqui, para conhecer de perto o que é o Parlamento Brasileiro. Não há, no mundo, experiência mais sadia, melhor do ponto de vista da integração, da interação, do que o processo democrático. Não se encontrou outro. E dentro do processo democrático, não há instituição mais representativa do que o Parlamento Brasileiro. Podem falar tudo desse Parlamento. Nós estamos aqui para ouvir, corrigir e errar menos, ou acertar mais. Mas todos que estão aqui, é bom lembrar, todos que estão aqui foram eleitos pelo voto popular. Todos que estão aqui há quatro anos se submetem ao julgamento popular. Então, cada vez mais, se pudermos interagir, mostrar quem somos e, com a crítica construtiva, melhorar o nosso comportamento, nós estaremos ajudando o Parlamento e, consequentemente, a democracia. Esse trabalho de vocês é uma inovação para todos nós. Vão nos trazer aplicativos novos que vão mostrar com mais agilidade, com mais rapidez, tudo que essa Casa tem, portanto, a oferecer e a obrigação de esclarecer. Não há Parlamento no mundo, Paulo Pimenta, mais transparente do que este aqui. Eu conheço muitos parlamentos do mundo inteiro. Todos eles são super fechados. Para se entrar é uma dificuldade enorme. Para se ter acesso aos órgãos diretivos de qualquer Parlamento do mundo. É uma via cruz, mas aqui não. Os senhores estão vendo, passam por dia, nessa Casa aqui, mais de 4 mil pessoas. Mais de 4 mil pessoas que trafegam todo dia nessa Casa aqui. É esse poder, é o mais aberto possível. Se você quiser falar hoje com o Ministro do Estado, com todo o respeito, com o Ministro do Judiciário, com todo o respeito, vá tentar perceber a dificuldade que você vai ter. Aqui não. Você fala com o deputado, você tem acesso ao gabinete dele, você vai aos corredores, você vai para as galerias, você acompanha todo o processo. E não é a favor nosso, não. É obrigação nossa. Porque essa Casa aqui é exatamente para interpretar, repito, com as suas qualidades, com seus defeitos, com certos e erros, o que pensa o povo brasileiro. Então, essa iniciativa de vocês vai ajudar muito o nosso trabalho, no sentido de receber, com a interatividade das redes sociais, muito mais rápido a crítica, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho e cumprir melhor, portanto, o nosso desempenho. Eu quero desejar a vocês aqui, se sintam em casa. Se tiver alguma reclamação a fazer, me façam logo, que eu já mando resolver e ajeitar. Porque a gente quer que vocês sejam muito bem tratados aqui e valorizar muito o trabalho dos senhores. Já tem um amigo nosso aí levantando o braço. Pois não. Bom dia a todos. Se sinto inteiramente à vontade, pergunto o que você quiser. Meu nome é Fernando Torres. Fernando. A minha intenção da criação do aplicativo É Democracia é fazer o que o senhor está dizendo aí. É conectar a sociedade com o parlamento. Eu acho que de nada adianta ter um sofisticado sistema de comunicação se essa informação não seja acessível à população brasileira. O aplicativo que eu estou desenvolvendo, o portal É Democracia, torna mais acessível. Conecta, o parlamento sai e vai ao encontro do cidadão. O cidadão tem a oportunidade de estar ao alcance das mãos com acesso a todas as informações. Mas, assim, como eu vejo, o portal atual do É Democracia não está tão acessível, assim. Eu acho que é preciso ter mais compreensão, ter mais facilidade, para que o próprio cidadão possa participar. Acho que os mecanismos ainda são falhos, precisa de maior contribuição, maior interatividade. Porque o atual que eu ando pesquisando aqui, o meu traz algumas inovações que são facilitadoras para tornar mais acessível. Eu ia sugerir que, independente do resultado final, Paulo Pimenta, isso que ele fez aqui agora, era bom que ao final, cada um escrevesse numa folha, ou duas folhas, rapidamente, a opinião de cada um dos senhores e das senhoras. não apenas o resultado final, o projeto vencedor. Mas, se eu depoimento, se pudesse ter de cada um, para que a gente pede depois de ter um relatório, para que a gente possa examinar. E podem colocar nele o que quiserem, que nós estamos aqui para ouvir. E você disse muito bem, a informação hoje, eu tenho um jornal no meu estado, Tribunal do Norte, há mais de 60 anos. É o jornal de maior circulação no estado. Mas, as informações hoje, na imprensa formal, elas estão muito atrasadas em relação às redes sociais. Nós mantemos o jornal, com muitas dificuldades, porque, quando o jornal noticia num dia, quando vê a notícia para outro dia, durante a tarde, a noite, as redes sociais que vocês fazem, já anteciparam muito a informação. Então, esse hoje, é o mecanismo mais fácil, mais útil, mais verdadeiro, desse poder interagir com a sociedade brasileira. Então, eu espero que cada um, ao final do seu trabalho, vencedor ou não, escreva uma, duas ou três páginas de sugestões e de críticas ao que nós estamos observando hoje aqui no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado a sua participação. A quem havia sugerido aí? Oi. Eu estou aqui atrás, atrás dos... Oi. Oi. Então, é... Eu não consigo ver. Dá licença aí, imprensa, por favor. Também não consigo. Que as pessoas importantes aqui são eles hoje, né? Dá licença. Obrigado. Pô, não. Claro. Enfim, acho que são só algumas... Algumas questões muito rápidas. De coisas que a gente vem vindo aí, pensando sobre essa intersecção entre a cultura hacker e a cultura política de Brasília. A primeira coisa que eu acho que queria propor e perguntar e ver como é que a gente pode fazer é como é que a gente já adianta e continua esse processo e torna esse tipo de coisa aqui uma coisa mais permanente. Porque eu acho incrível estar aqui, é muito legal esse negócio, mas a verdade é que isso é uma espécie de regime de exceção. A gente está aqui passando quatro dias funcionando de uma maneira... Vocês estão funcionando de uma maneira diferente. A gente está funcionando mais ou menos da mesma maneira. Então, como é que a gente pensa nisso num processo mais permanente? Eu estou começando uma conversa com a Câmara Municipal de São Paulo e já queria propor de estender para cá, que é a ideia de a gente trazer para dentro da Câmara um hackerspace, um laboratório hacker permanente que seja um espaço de livre fluxo de informação entre servidores públicos, políticos, hackers, cientistas, políticos, enfim. Pensar isso de uma maneira mais aberta, esse é um modelo consolidado dos hackerspaces, apesar de nunca ter sido feito dentro de um congresso ou algo parecido. E a segunda coisa é que nesse processo de trabalhar transparência e dados abertos, em determinado momento, a gente começou a descobrir que os dados abertos são muito legais e são muito importantes e a Câmara tem feito relativamente bem, tem muito espaço para melhoria e a gente já se comprometeu a deixar um documento com coisas que a gente gostaria do ponto de vista técnico. Mas a transparência e a abertura não é só técnico e dado aberto. Tem um outro lado dessa história que é processo político. E a abertura e transparência do processo político é muito mais difícil de fazer do que a abertura dos dados, de quanto ganha o servidor, que foi uma coisa super complicada, todo mundo reclamou, mas que tem pouquíssimo valor agregado para quem quer entender como as coisas funcionam na política. E aí, uma das coisas que também a gente vem discutindo aqui desde o começo do hackathon, e eu queria falar especialmente para o senhor, porque acho que alguém pode ajudar a puxar essa pauta, é como é que a gente começa a pensar de uma maneira aberta e coletiva a reforma do regimento interno dessa casa, que é um dos documentos aonde você define concentração de poder e ausência de transparência, de novo, não de informação necessariamente, mas de processo mesmo. Olha, eu quero parabenizá-lo, viu? Parabenizá-lo pela sua lucidez. Eu gostaria de continuar a vê-lo, sabe? Essa interação direta aqui, né? Eu quero parabenizar, primeiro, pelo final, a questão do regimento interno. Você está, parece, falando como deputado, porque realmente é uma consciência que o nosso regimento interno está muito atrasado, muito atrasado, dificulta a agilidade do processo legislativo, mas quando se pensa em mexer, a oposição logo acha que é para tirar direito da oposição e facilitar a via do governo. Por exemplo, o regimento interno que tem hoje, um deputado da oposição, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é especialista nisso, ele consegue parar uma sessão inteira, porque o regimento permite tantos instrumentos de obstrução que quem se dedica a isso para o parlamento um dia, dois dias, três dias, mas quando se pensa em mexer, a oposição já grita achando que vai se tirar os seus direitos, mas é uma questão que parabéns nisso para a sua colocação, que nós estamos pensando como muito breve modificar isso. E outra ideia sua, aquela que dá a você a patente e quero já designar aqui o nosso diretor-geral, a sua ideia muito boa, e você nos provocou falando em regime de exceção. Como nós temos horror ao regime de exceção, eu vivi isso o tempo todo da minha vida, eu sou deputado desde os 22 anos de idade, a minha família foi a mais caçada pela revolução, eu sei que eu passei para chegar até hoje aqui, então eu tenho um horror regime de exceção. Como você provocou, eu vou determinar o diretor-geral da Câmara que encerrado esse trabalho, doutor Sérgio, vem a cara, não, vem a cara, tem que ver a sua cara também, você vai olhar para a cara dele. A proposta é dele, você vai pensar, a partir do trabalho encerrado aqui, vamos ter um movimento permanente do hack dessa casa. você encontrar uma sala, uma estrutura de apoio para que esse trabalho não seja o regime de exceção. Vamos cuidar de dar a vocês uma estrutura para que essa parceria seja permanente. Parabéns mesmo pela sua iniciativa e pelas suas perguntas. Vou só pedir para quem for falar agora se apresentar e falar no projeto que está trabalhando, que é uma chance da gente fazer essa troca de cultura também. Olá, meu nome é Aide, sou de São Paulo, sou da Transparência Hacker, eu estou trabalhando em um projeto que fala da participação de gênero, a divisão de gênero na participação política da casa. E eu queria fazer, já que você falou da questão de ficar dias sem votar alguma coisa e tudo mais, queria fazer duas perguntas. A primeira é, dentro do contexto de dados abertos, de governo aberto e que a gente quer a participação política das pessoas de fato através dos meios digitais, é extremamente importante pensar num plano nacional de banda larga que dê acesso às pessoas de fato a esses meios, senão a gente vai continuar fazendo os meios digitais para que a elite continue mandando no país. Então, a primeira questão minha é o que a casa e como está sendo conduzida a questão do PNBL. E a segunda questão é, existe uma pauta em regime de urgência que trava outras pautas e que estava com previsão de votação para ontem, que é o marco civil da internet. E eu queria saber por que ela não foi votada, dado que para a gente exercer a nossa cidadania também é extremamente importante que seja aprovado o marco civil da internet construído com a sociedade de forma participativa. Obrigada. Olha, cada um melhor do que o outro, viu? Olha, a questão da vaga larga é uma proposta do Poder Executivo para tornar realmente acessível a todos, não apenas uma elite privilegiada e o Poder Acquisitivo exercê-la. A discussão está nesta casa. Esta casa tem qualidades, mas tem alguns defeitos. É a lentidão no processo de discussão. Para você ter uma ideia, quando uma proposta dessa chega a uma comissão técnica, é a questão do regimento que nós temos que mudar. Quando uma proposta desse tipo ou outra chega a uma comissão técnica, o presidente, ele tem o poder, que ao meu ver, é excessivo de dizer quando vai para a pauta ou quando não vai para a pauta. ele pode ser provocado pelo deputado, que pode reclamar, mas é arbítrio do presidente nesse regimento que deveria mudar, pautar ou não. E quando designa um relator, ele também tem um tempo infinito para trazer o seu relatório quando quiser. Não há prazos rígidos para que possa esse modelo ser mais ágil e mais eficiente. é um poder, a meu ver, excessivo dos presentes de comissões, excessivo aos relatores que não têm prazos delimitados para trazer, para pautar ou para trazer o seu relatório. Esse é um deficiente desta casa que a gente precisa aprimorar e quem sabe é a vinda de vocês com essa cobrança de forma tão clara pode nos ajudar e nos auxiliar nessa tarefa. O mar civil da internet está nesta casa há vários meses. o governo colocou o carimbo de urgência constitucional, ou seja, só se vota qualquer matéria à exceção de emenda constitucional que ultrapassa essa barreira depois de votar o mar civil da internet. Há ainda divergências entre internautas, entre Google, entre aqueles que querem corporações, as teles, as comunicações, não se conseguiu chegar a um consenso. O que é que nós estamos programando? para terça-feira à tarde uma comissão geral que vocês todos vão ter acesso na Câmara dos Deputados para que todos venham falar a respeito do mar civil da internet. Os prós, os contras, os que querem aquilo, os que querem isso, enfim, um grande debate neste plenário na terça-feira à tarde para que a gente possa finalizar a discussão e votar na quarta-feira. Porque se não houver esse entendimento, o que é que acontece? vai para o plenário com base no regimento, basta um grupo contrário ou um partido até, usa as prorrogativas do regimento e obstrui toda a sessão. Requerimento para adiar, requerimento para adiar duas sessões, tem que ir a voto, votação por grupo de artigos é outro requerimento, votação de artigo por artigo é outro requerimento, cada pleito desse, e seja discussão, encaminhamento, votação nominal, ou seja, horas e horas. Então, por isso que as matérias, quando querem ser votadas aqui para aprovar, tem que construir um consenso antes. Tem um marco civil, a gente espera terça-feira no plenário com todos os entes a favor e em contra, se finalizar a discussão, para quarta-feira podemos votar. E eu espero a sua presença nas galerias para que você possa acompanhar. Muito obrigado pela pergunta. Oi, vou fazer uma pergunta, é uma última, rápida pergunta, meu nome é Rafael... Pode fazer com calma, pode fazer com calma. Legal, meu nome é Rafael, eu sou do movimento Voto Aberto, de São Paulo, a gente está desenvolvendo um sistema que é o extrato parlamentar, um sistema de cálculo de afinidade do cidadão com o político, eu vejo que essa é uma ação muito gratificante de ver esse avanço no sentido da transparência, mas eu vejo que um dos papéis principais do deputado hoje é representar o cidadão, o eleitor. E hoje a gente ainda tem votações secretas no Congresso Nacional, a PEC 349 da Câmara foi para o Senado, eu queria saber efetivamente se existem intenção real de se implementar o voto aberto no Congresso Nacional, porque eu acho que é um marco que vai ser decisivo realmente para a gente dar essa virada efetiva para a transparência. Olha, a Câmara cometeu talvez o erro mais grave da sua história, estou aqui há 40 anos, que foi aquela votação secreta que absolveu um deputado condenado, o deputado Natan Donadon. Se eu soubesse que havia risco daquele resultado, eu jamais teria pautado aquela matéria pelo voto secreto. Foi uma surpresa para mim, para muita gente nessa casa e talvez tenha sido o maior vexame nos meus 40 anos da casa o que aquela casa construiu naquela noite. A partir dali, o que é que eu declarei? não coloco mais nenhum processo de cassação de deputados sobre o voto secreto. Eu vou até de respeitar o regimento se por acaso me obrigar, mas eu não voto mais nenhum processo de cassação sobre o voto secreto. Esse é um item só. Então, nós aprovamos até para recuperar a nossa imagem e credibilidade profundamente afetadas, aprovamos o voto aberto, está tudo nessa casa. Está no Senado Federal, mas eu soube que o Senado está considerando retirar o voto aberto para os vetos do governo. E a alegação, tem que se compreender, quando vem uma matéria aprovada aqui e vai para o Poder Executivo e ele veta, volta para aqui. Aí a pressão do governo é natural, é muito grande na sua base para que os deputados mantenham o veto. E se no voto secreto o deputado mantém e não se descobre, o governo fica satisfeito, ele também. Então, o voto aberto acabaria um pouco com esse esconderijo, tornaria mais transparente. Mas há dúvidas de que é melhor, se é melhor proteger o deputado para ele enfrentar o governo e no voto secreto derrubar o veto ou saber se ele vai ter a coragem, que eu espero que ele tenha, de no voto aberto se focar de enfrentar ou derrotar o governo. Há outras questões. A nomeação de ministro, de procurador da República que o Senado faz sabatinando e vota cada um deles. Há discussão no Senado se não haveria o constrangimento de amanhã um desses ministros ou procuradores ter um voto contrário do senador e se ele for aprovado, como ficará amanhã a reação dele com aquele que votou abertamente contra ele. Então, o Senado está discutindo essas questões, mas mesmo assim, mesmo que tenha essa dificuldade, eu acho que o custo de manter o voto fechado vai ser muito pior. Então, é melhor, mesmo que não seja o ideal na democracia que nós temos e na cultura que nós temos, é melhor correr o risco do voto aberto para tudo. A Câmara aprovou e estamos esperando que o Senado faça. E espero que até a próxima semana haja essa decisão para que possa melhor mostrar a nossa cara. Muito obrigado pela pergunta. A gente vai encerrar aqui, só queria lembrar, acho que a gente já pagou o custo do sigilo por bastante tempo, talvez seja a hora de pagar o custo da abertura. Esse é um compromisso que além da nossa conversa, o Brasil é parte de uma parceria para governo aberto, que o encontro internacional está acontecendo essa semana enquanto a gente está aqui. Lembrar que a Câmara também é signatária de uma declaração por parlamento aberto, onde existem vários compromissos e que a gente está querendo ver, na verdade, essa pauta avançar bastante por causa disso. E acho que todos os projetos que as pessoas estão realizando aqui dependem muito de uma proximidade maior entre o que o regulamento manda e o livro escreve, explica como a casa funciona e o processo político que realmente existe aqui dentro. Então, essa é boa parte do motivo pelo qual essas conversas estão acontecendo. Eu queria agradecer muito a presença do presidente, do deputado, e a sua disposição para responder nossas dúvidas. Sendo à vontade, qualquer reclamação faz o doutor Sérgio aqui, tá? Qualquer coisa que não tiver direito pode fazer, se ele não resolver, me procure o Paulo Pimenta que a gente puxa a orelha dele. Muito obrigado a vocês, se sintam em casa e passem a palavra do deputado Paulo Pimenta. Somente agradecer, a gente vai ficar à disposição de vocês e esperamos que realmente todo o êxito do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Um abraço, obrigado pela atenção.